Pessoal, hoje nós estamos aqui no condomínio Quinta do Lago e São José do Rio Preto. Vou apresentar esse imóvel para vocês. Esse imóvel tem 203 metros de área construída e ele tem 360 de terreno. Na entrada nós temos uma garagem que cabe até dois carros cobertos. Você tem a opção de colocar carro aqui na rampa também. Dá uma olhada na fachada desse imóvel, pessoal. Uma fachada bem alta, imponente. Aqui nós temos uma porta de alumínio, uma porta com fechadura eletrônica. Dá uma olhada na altura. Isso aqui dá um charme muito legal aqui na entrada da casa. Essa casa tem três dormitórios, sendo dois tipos de apartamento e uma suíte master. Na entrada nós temos um lavabo. Dá uma olhada no revestimento desse lavabo. Pia esculpida. Aqui nós temos um escritório. Esse imóvel está completo na parte de imóveis planejados. Olha o escritório. Você pode colocar aqui. Tem espaço para duas pessoas aqui trabalharem, estudarem. Olha os detalhes dessa casa, pessoal. Todas as portas laqueadas. Esse imóvel, a planta dele é o conceito integrado, sala e a área gourmet. Dá uma olhada. Sala com o pé direito alto. Aqui nós temos duas portas que dão uma iluminação, uma ventilação muito boa no imóvel. Olha, todo com piso porcelanato, com o rodapé todo embutido. Dá uma olhada aqui, pessoal. Nessa parte. Aqui é onde você vai colocar o seu painel de TV. Então, pessoal, está tudo aqui na sua área gourmet. Você liga a TV. Lá está passando música. Você está assistindo lá o seu programa favorito. Aqui, essa parte da área gourmet. Você coloca suas banquetas. Aqui, parte da sua mesa de jantar. Eu vou mostrar os dormitórios para vocês. E depois eu mostro com mais detalhes essa parte da área gourmet. Aqui, essa porta. Se nós fecharmos essa porta, a gente vai isolar a parte íntima do imóvel. Aqui, o primeiro dormitório, tipo apartamento. Imóvel tudo com detalhe de gesso. Com a iluminação toda embutida. Porta-balcão. Dá uma olhada. Aqui, o primeiro banheiro. O jardim. Olha como ficou bonito esse banheiro. Aqui, eu vou mostrar para vocês. O segundo dormitório. Todos eles com porta-balcão. Aqui, nós temos esse jardim. Que pega toda a lateral. Parte dos armários. Imóvel com bastante armários, pessoal. Esse banheiro aqui. O revestimento é igual aquele do primeiro que eu mostrei para vocês. Pia esculpida. Todas as torneiras. Todas monocomando. Pessoal, dá uma olhada na suíte master. Olha a amplitude que nós temos dessa suíte. Ali é a parte que você vai colocar a televisão. Aqui, cabeceira de cama. Olha desse outro ângulo. Que ficou bem espaçoso, viu, pessoal? Um projeto muito bem elaborado dessa casa. Olha o closet com três portas de cada lado. São seis portas aqui nesse closet. Olha esse banheiro. Que coisa linda. Banheiro. Com banheira dupla. Chuveiro duplo. Cuba dupla. Dá uma olhada, pessoal. O proprietário dessa casa caprichou em cada detalhe. Olha como que ficou bonita essa casa. Essa casa aqui é para quem realmente zela por bom gosto, capricho. Agora eu vou mostrar aqui para vocês a parte da área gourmet. Essa área aqui o pessoal gosta, hein? Mais uma vez aqui para vocês verem. Olha a sala. Sala. E olha que sonho essa área gourmet. Pessoal, aqui a parte... Aqui você tem a parte da sua geladeira. Aqui para colocar os vinhos. Torre quente. Aqui nós temos uma torre de tomada. Olha a galera que fica conectado, quer colocar os celulares aí para carregar. Sua caixinha de som. Olha as portas desse armário. O imóvel já está com a coifa. Parte de coifa, cooktop. Esse revestimento da churrasqueira ficou muito legal também. Olha de outro ângulo essa área gourmet. Essa porta de alumínio aqui, você tem a opção de abrir ela e de fechar ela para os dois lados. Ela corre para os dois lados. Imóvel todo com pintura cristal, toda na área externa. Aqui nós temos a lavanderia. Olha que lavanderia espaçosa que ficou dessa casa. E aqui nós temos essa linda piscina com uma ilha, com uma cascata. Aqui mais um banheiro. Banheiro aqui para você, quando você recebe seus amigos, suas visitas. Pode usar o banheiro aqui da área externa. Aqui nós temos o armário externo, para você guardar suas coisas. E aqui para finalizar, pessoal, dá uma olhada na vista que você vai ter da sua área de lazer. Imóvel realmente impecável. Está com valor de oportunidade. Vale a pena vir conferir. Vou deixar todos os detalhes desse imóvel aqui na descrição do vídeo. Dê uma olhada, marca uma visita. Se você tem interesse, me procura ou procure um dos corretores da Sumares Imóveis. Aguarde o seu contato. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo.